Loja Cazu, olha, são vários endereços em São Paulo, aqui na Zona Leste não tem pra ninguém, né Silvio? A Cazu domina a Zona Leste e também Cirre Cosméticos presente em todas as lojas Cazu na região leste. Agora, você como profissional e muita gente segue o seu conselho, eu quero que você conte um pouquinho dessa linha. Cirre Cosméticos é um produto super natural, com óleos essenciais, tem a escova orgânica pra fazer aquela maravilhosa selagem no seu cabelo, tem também a máscara de reconstrução, todas elas com óleo de abacate, proteínas da seda, tem pra cabelos cacheados também, enfim, tem todos os produtos para o seu cabelo, o melhor produto hoje, o mais bombando na internet é a Cirre Cosméticos. E sabe o que é bacana? Você vai tendo um produto incrível e o que os profissionais indicam, agora acesso fácil, você vem na loja Cazu, que tem seis lojas, seis lojas na Zona Leste, seis. Aí você vai descobrir como é fácil deixar o seu cabelo brilhando, é um segredinho, né Silvio? Todos os produtos contêm óleos essenciais, no caso daí da sua mão, tem um produto para antiqueda com jaborandi e muito mais. E hoje o produto é de primeira, porque eu, como Silvio Rezende, sou embaixador da Cirre Cosméticos, um produto que mais cresce hoje no Brasil. Tem pra todo tipo de cabelo, então você pode ter um cabelo colorido, com mechas e muito mais, a Cirre Cosméticos tem pra você. Isso é bacana demais. E como é que é o preço? Vem na loja, o preço é ótimo, você vai adorar o atendimento. Agora, siga nas redes sociais também, hein? Cirre Cosméticos oficial, siga também a Cazu Cosméticos. E olha, tem dúvida? Manda mensagem, a Cazu e a Cirre responde pra vocês. Silvio Rezende, ó, é uma dica super bacana agora pra você cuidar do seu cabelo, pra cuidar do seu visual no final do ano, né Silvio? Tem que ficar bonita, tem que ter produto bom, de qualidade e o preço excelente. Cirre Cosméticos, tudo o que você quer pros seus cabelos, do jeito que você pode. Loja Cazu, olha, são vários endereços em São Paulo, aqui na Zona Leste, não tem pra ninguém, né Silvio? A Cazu domina a Zona Leste e também Cirre Cosméticos presente em todas as lojas Cazu na região Leste.